Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Olá pessoal, que prazer poder estar aqui nessa data tão importante Estamos vivendo um momento muito diferente nas nossas vidas De aprendizado, de transição, um momento muito difícil Porque a gente não está podendo se encontrar pessoalmente E um dos palcos que a gente tinha mais importantes do Brasil É o Tom Brasil Uma das casas mais significantes Uma das casas mais tradicionais E eu tive a honra de me apresentar várias vezes no Tom Brasil Pois é, o Tom Brasil está completando seus 25 anos de existência E eu estou aqui para parabenizar essa casa E todos os profissionais que fazem parte dessa história Grande abraço pra vocês Se Deus quiser, no futuro próximo A gente vai se encontrar novamente nesse palco Parabéns Tom Brasil